Chapeuzinho Vermelho Há muito tempo atrás, num pequeno vilarejo ao redor da floresta, vivia uma pequena menina e sua mãe. Todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, por causa da sua capa vermelha com capuz que a sua avó havia feito para ela. Por favor, leve essa cesta de pães e guloseimas para sua vovó, porque ela está doente, disse a sua mãe. Vá pela floresta, mas não fale com nenhum estranho pelo caminho. Ao que Chapeuzinho Vermelho caminhava feliz pela floresta, apreciando o brilho do sol, o céu azul e os passarinhos cantando, ela se deparou com o grande lobo mau. Para onde você está indo? Perguntou o lobo. Eu vou levar essa cesta para minha vovó, disse Chapeuzinho Vermelho. Porque você não leva algumas flores para sua vovó, ela iria gostar muito delas, o lobo sugeriu. Isso é uma boa ideia, disse a Chapeuzinho Vermelho ao agradecer o lobo. Quando a Chapeuzinho Vermelho parou para pegar algumas flores, o lobo correu para a casa da vovó e ele estava com muita, muita fome. Quando ele chegou na casa da vovó, ele a assustou e a trancou num quarto escuro. Então, ele se disfarçou com a touca e os óculos da vovó. Ele se deitou na cama e se cobriu e ficou esperando pela Chapeuzinho Vermelho chegar. A Chapeuzinho Vermelho chegou e bateu na porta da vovó. Sou eu, vovó, ela disse. Entre, minha querida, disse o lobo com uma voz fininha. Eu estou no meu quarto. Oi, vovó, disse a Chapeuzinho Vermelho bem feliz. Então, ela começou. Que olhos grandes a senhora tem, ela disse. São para te ver melhor, disse o lobo mau. Que ouvidos grandes a senhora tem, disse a Chapeuzinho Vermelho. São para te ouvir melhor, respondeu o lobo mau. E que dentes grandes a senhora tem, ela disse. São para te devorar melhor, gritou o lobo. E ele pulou em cima da menina. Os pelos tudo no meio da tela. Fala pra mim, fecha. A Chapeuzinho Vermelho deu uma vira-volta e saiu correndo da casa da vovó, gritando. Socorro, socorro! Um lenhador que estava caminhando por ali, ouviu os gritos e encontrou a Chapeuzinho Vermelho, que lhe contou sobre o lobo mau. Quando o lenhador entrou na cabana com seu machado, o lobo ficou com tanto medo que ele saiu correndo e nunca mais foi visto. Depois de soltar a vovó, a Chapeuzinho Vermelho lhe contou o que havia acontecido. A sua vovó lhe deu um beijo e sabiamente lhe disse. Lembre-se, Chapeuzinho Vermelho, você nunca deve falar com estranhos. Sim.